A comissão do Senado que vai analisar o impedimento da presidenta Dilma Rousseff deve ser instalada amanhã. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, muito boa noite a você e a todos. Essa comissão que teve a composição confirmada numa eleição hoje, agora à tarde, no plenário do Senado, vai se reunir amanhã para eleger o presidente e o relator. Os nomes indicados para esses cargos são o do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba para a presidência, e para a relatoria, o nome do senador Antônio Anastasia. Senadores da base aliada são contra essa indicação. Eles dizem que o senador Anastasia não teria a isenção e a imparcialidade necessárias para elaborar um relatório, isso porque ele já declarou ser favorável ao afastamento da presidenta e também porque ele faz parte do principal partido de oposição ao governo, que é o PSDB. Os senadores da base aliada querem que os líderes indiquem um nome que seja consenso entre todos. A comissão vai ouvir esta semana os autores do pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff e também o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma. No dia 8, a comissão deve apresentar, de acordo com Raimundo Lira, um relatório com o parecer do relator a respeito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, da abertura desse processo aqui no Senado Federal. No dia 9, esse relatório deve ser votado na comissão e senadores da base aliada acreditam que aqui no Senado a discussão vai ter um caráter mais técnico. Tudo aquilo que foi definido pelo Supremo será cumprido à risca, então o objeto dessa discussão e dessa votação será apenas e unicamente aquele definido pelo Supremo e que se constitui de dois pontos. A questão da pedalada, a suposta pedalada fiscal em relação ao plano Safra e o Banco do Brasil e sete decretos orçamentários que o governo editou sem que houvesse autorização legislativa. Então isso para nós é muito positivo. Eu acredito que no Senado, como nós somos juízes de fato nessa matéria e a presidência no segundo momento será feita pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos muito mais condições de fazer um debate sério, consequente e ao término ter um esclarecimento muito maior sobre dois fatos em que não tem previsão constitucional para fins de impedimento. Bem, a partir desta votação na comissão no dia 9, com qualquer resultado, o processo vai ser encaminhado ao plenário do Senado. Ali ele vai ser submetido à nova apreciação e se o processo de impedimento não alcançar metade mais um dos votos, ele vai ser arquivado. Caso contrário, vai ser instalado um processo sob comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a presidenta Dilma vai ser afastada, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência interinamente e o Senado vai ter 180 dias para julgar a presidenta, período em que vão ser levantadas provas e ouvidas testemunhas. No final, no julgamento, se 54 senadores, o equivalente a dois terços, votarem a favor do impedimento, a presidenta vai ser então afastada definitivamente. Caso contrário, ela vai ser inocentada, o processo arquivado, e ela assume, reassume o cargo imediatamente. E uma última informação, José Luiz, pelo menos sete senadores durante essa sessão de hoje aqui no Senado Federal apresentaram questões de ordem ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, sobre o processo de impedimento que tramita na Câmara dos Deputados contra o vice-presidente Michel Temer. Eles querem que esse processo contra Michel Temer tenha andamento lá na Câmara e que seja depois juntado ao processo da presidenta Dilma aqui no Senado Federal para apreciação em conjunto. José Luiz. Obrigado, Carandina.